Nessa disciplina diversificada que o colégio implantou esse ano, nós temos comunicação, colaboratividade e pensamento crítico. Dentro dessa proposta, há algo maior, mais amplo, que era a criação de campanhas publicitárias para o consumo consciente. Um trabalho ali que foi solicitado de alguma forma pela professora do oitavo ano de geografia. Bom, mas como é que a gente começa a criar uma campanha publicitária? Precisávamos ter uma agência de comunicação. Para criar essas agências de comunicação, a divisão do grupo foi feita baseada nas habilidades de cada um, mas não queria que eu apontasse quem tem tal habilidade. Fizemos os currículos criativos. Então, usando o Google Apresentações, cada aluno criou o seu currículo. Primeiro ele teve que entender o que é um currículo, ele fez uma pesquisa. E aí ele criou um currículo criativo em que em algum momento ele destacasse alguma das habilidades que tínhamos falado em sala de aula. Com isso em mãos, todos os cromes foram abertos e todos circularam por todas, por todas as apresentações com os currículos. E nós fizemos uma lousa com as habilidades elencadas. E eles foram encaixando esses nomes de acordo com as habilidades. A partir daí, eles precisaram entender quem era esse público alto. usaram o Google Formulários para fazer uma pesquisa junto ao público da escola, de sexto ao terceiro ano do ensino médio. Com essas informações em mãos, eles descobriram algumas coisas do perfil consumidor. Dentre elas, a maneira como esse consumidor lida com a linguagem publicitária. Perceberam que uma das formas de atingir esse público seria a utilização das mídias sociais. Com o uso das mídias sociais, eles pensaram em campanhas, cartazes, banners e postagens em Instagram, Facebook. Então eles trabalharam durante algumas semanas usando o Google Apresentações, fizeram edição de imagem e para fechar tudo isso, eles tiveram que apresentar essa proposta para o seu cliente. Então nós tínhamos três pessoas numa banca assistindo como se fosse a apresentação de um briefing. Foi muito bonitinho. Eles apresentaram a ideia, falaram sobre como estudaram o público e mostraram as campanhas que eles tinham criado. Para fechar todo o processo, a gente usa o Google Sites para avaliação. É lá que eles registram um relato do passo a passo de todos os desafios e encerram com uma reflexão sobre o processo de aprendizagem. O que eu aprendi com isso? Como eu aprendi? O que eu faria de novo? O que eu mudaria? Como foi minha relação com o meu colega de trabalho? E assim a gente encerra o processo.